Tá, então vamos lá. Como nós combinamos, agora nós falaremos sobre formatação de tabelas, equações, fórmulas e ilustração, tá? Então vamos procurar nossa primeira ilustração aqui. Veja bem, temos uma tabela aqui, certo? Tabela 1, registro na literatura das variáveis usadas nesse trabalho. Qual que é o sentido, deixa eu diminuir um pouco aqui. Qual que é o sentido dessa tabela? Essa tabela, nada mais nada menos, está informando quais são os trabalhos publicados na literatura internacional e nacional, internacional e nacional, que também fizeram alguma coisa semelhante com o que eu fiz nesse artigo, tá? E repare o seguinte, eu estou citando ela aqui, a tabela 1 dispõe as variáveis adotadas em trabalhos nacionais e internacionais. E imediatamente abaixo do parágrafo eu já coloquei a minha tabela 1, né? Foi exatamente o que eu ensinei a vocês. Mas repare, professor, isso aqui já é uma dica, tá? Professor, tem problema, a tabela lá está cortada, eu posso deixar assim? Metade de uma folha, metade de outra? Não, não pode. Pensem sempre o seguinte, tabela, ilustração, tem que ser sempre entendível na primeira olhada, tá? Então, dessa forma aqui, cadê o título cabeçalho da tabela? Não está aqui. Então, o que você vai fazer? Baixa ela para outra página. Professor, ficou uma parte aqui, ó, que está em branco. Posso deixar assim? Não, não pode. O que geralmente nós fazemos é o seguinte, ó. Você pode pegar aqui o parágrafo imediatamente posterior e colocar aqui logo abaixo do parágrafo que você citou. E aí você vai ajustando, né? Tira aqui o espaço e tal. Você tem que deixar no máximo uma linha, tá? Despassamento para o parágrafo anterior e uma linha para o parágrafo seguinte, tá? Então, veja, agora sim eu consigo observar a minha tabela na primeira olhada, né? Então, ó, tabela, tabela 1. Veja, ó, negra e take. Ela está justificada a linha da esquerda, né? Na verdade, ó. O registro da literatura, o título bonitinho. Aqui eu tenho só a linha. Tenho linhas horizontais. Nesse caso específico, eu coloquei linha vertical porque a revista pediu. No seu trabalho é o TCC, você vai ter que tirar isso aqui, tá? Veja que ela não está fechada, então é uma tabela. E aqui embaixo, ó, eu tenho a minha legenda. Qual que é a legenda? Primeiro, esse número 1, o que significa FNB? Fixação biológica de nitrogênio. Esse certinho aqui significa presente. Quer dizer que esse trabalho aqui, no artigo, contava com algo relacionado à fixação biológica de nitrogênio, fertilizante e tudo mais. Não trabalhou com fértil de irrigação, né? Que é o caso do X. E embaixo tem o fonte, a autoria própria, porque foi eu que realizei essa tabela, tá? Eu que confeccionei, certo? Então, ela está prontinha aqui, ok? Está no padrãozinho. Ah, professor, mas me ensina a tirar essa linha daqui. Imagina a seguinte, a seguinte informação que eu vou te passar. Você vai editar os seus arquivos, suas tabelas no Excel, tá? Então, a ideia é que você já traga de olhar para cá com tudo pronto. Mas tudo bem, vamos imaginar uma situação que o seu orientador mandou você trocar aqui, alterar alguma coisa no Word. Para não precisar ir e voltar para o Excel, o que você vai fazer? Clica dentro aqui da tabela. Vejam só, vou clicar fora de novo. Veja aqui em cima as ferramentas e vão até ajuda, certo? No momento que eu clico dentro da tabela, olha o que vai acontecer. Designer da tabela e layout da tabela. Se eu clicar em Designer da tabela, olha o que vai acontecer. Vai ter uma infinidade de ferramentas para que eu use na minha tabela. Por exemplo, se eu quiser colocar um sombreamento aqui, olha. Preto. Olha, ficou preto, tá? Vou clicar aqui em Voltar. Voltou. Tá? Pronto. Mas o que eu quero aqui... O que eu quero aqui é apagar isso aqui, né? Essa linha. Então vamos lá. Primeiro, eu não recomendo vocês virem aqui e apagar ela de uma vez. É melhor vocês mudarem ela de cor para branca. Porque se você apagar, você corrente de apagar a célula, tá? E aí vai ter um problema maior. Então vem aqui, caneta, branca. Passa aqui em cima. Pronto. Tá? De novo. Pode não ser a menor forma, mas resolve o problema. Tá? Então, apagou. Tá? Nesse caso aqui em específico, eu não vou apagar essas linhas horizontais. Tá bom? Porque, primeiro, porque são linhas horizontais. Segundo, porque é importante para o meu trabalho que os trabalhos internacionais estejam separados dos nacionais. Ok? Então eu consideraria essa tabela pronta, porque você já pode entregar para o seu orientador. Tá bom? Aqui eu tenho a legenda bonitinha. Autoria própria. Ah! Outro ponto. Lembre-se. E aí, fonte tem que estar com o tamanho 10. E também, time de woman. Tá? Ah, aqui. O que aconteceu aqui? Tá vendo que tá quadrinho? Mas deveria estar um certo, um X. Né? Isso aconteceu porque eu mudei a formatação do título. Ó, se eu colocar aqui e vier olhar aqui em cima, ó o nome da fonte. E ó o nome dessa fonte. Tá vendo? Quando eu mudei a fonte, mudou o que ela representa, o que esse arquivo, o que esse caractere representa. Então o que eu vou fazer? Apaga. Vai inserir. Símbolo. E aí você vai ter que procurá-lo. Ó. Mais símbolos. E aí você começa a saga de achá-lo e encontrá-lo aqui. Ok? Então veja. Aqui nós temos, ó. O certinho. Cliquei. Inserir. Né? Aí eu posso vir aqui, ó. Mesmo com a janelinha aberta, eu posso vir aqui, deleto esse. Venho no X. Inserir. Opa! Errado. Clico no X e aí eu vou inserir, né? Fechar. Deleto aqui. E pronto. Tá pronta a minha tabela. Ok? Vamos para o próximo. Daqui a pouco eu volto em uma forma. Vamos primeiro nas tabelas. Olha aqui. Outra tabela com problema. E essa aqui ainda tá pior, né? Precisa alinhar ela aqui pra esquerda. Isso aqui tudo fica negrito. Né? E outro ponto interessante, ó. Aqui o passamento tem que ser simples. Tá? Ó. Passamento simples. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Carrego aqui pra esquerda. Entro aqui. Passamento simples. Pronto. E aqui, já colocando em tamanho 10. Né? O que mais que eu preciso fazer? Professor, de novo. Esse programa, de novo. Veja, ó. Pissão apresentada na tabela 2. Imediatamente embaixo eu coloco a tabela 2. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? O ponto aqui é o seguinte. Evite a gente tá fazendo esse procedimento no momento que você tá escrevendo o texto. Escreva todo o texto. Deixa a tabela configurada padrão, mas pode deixar ela quebrada assim, dividindo duas páginas, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque até a versão final você vai mudar muito o seu texto. Pode acreditar em mim. Então, pode ser que, à medida que você vai escrevendo aqui pra trás, ó. Sua tabela caia na página seguinte e ela fica bonitinha lá. Tá bom? Outra coisa que eu vou aconselhar a vocês. Salve o menor juízo, né? Eu também coloco isso aqui em simples. A tabela toda é muito simples. Eu acho que fica mais apresentado, tá? Mais fácil de enxergar. Veja que aqui, essa unidade de medida, quilograma por tonelada, ela se refere às três colunas. Então, eu vou colocá-la centralizada, né? O que mais? De novo, ó. Então, vejam que aqui eu tenho a minha linha vertical. Se eu quiser tirar, eu vou proceder da mesma forma. Venho aqui em designer de tabela. Coloco a cor branca, né? Pego minha canetinha e passo aqui. Tá bom? Essa linha representa nitrogênio. Essa aqui, potássio. Desculpa, fósforo. E essa aqui, potássio. Tá? Se vocês quisessem, vocês poderiam colocar aqui embaixo, né? N no nitrogênio. Na legenda, P fósforo e K potássio. Ok? Outra coisa que nós podemos melhorar aqui, ó. Tá vendo que é feijão calpi, que é o feijão de corda. E aqui é o feijão comum. Mas você reparou que o feijão comum caiu lá embaixo. Vamos selecionar pra ver o que aconteceu, ó. Na verdade, existem duas tabelas aqui, ó. Duas células, desculpa. Então, o que eu vou fazer? Tenho duas opções, na verdade. Você pode selecionar tudo e ver o que aconteceu, ó. Será que tem uma coluna extra aqui? Não, na verdade, não. Tem só duas células aqui, né? Aqui em cima não tem mais. É só uma. A melhor solução aqui nesse momento é... Se você estiver no Word, né? No Excel você tem outras possibilidades. No Word, você vai fazer o seguinte, ó. Layout. Seleciona. Depois vai em Layout. E vem aqui em Mesclar Célula. Pronto. Mesclou. Mesclar Célula. Feijão Comum, a mesma coisa. Ah, olha aí, pessoal. Resolveu, né? Resolvido. Uma outra coisa que geralmente fazem é isso aqui, ó. Você seleciona tudo. Vem em Página Inicial. E alinha números à direita. Por quê? Para que os centavos fiquem todos juntos, fique mais fácil você perceber, só de bater o olho, a diferença entre os valores. Então, por exemplo, aqui você percebe que são centavos. Eu vi aqui R$21,00. Quer dizer, desculpa. Reais não, quilos, né? Então, a diferença é bem maior. Eu, sinceramente, prefiro deixar ele centralizado, tá? Mas aí vai dar do posicionamento dos senhores com seus orientadores, ok? Centralizado, né? E aqui centralizado. Pronto. Resolvido. Tá bom? Vamos clicar aqui. Centralizado. E aqui. Pronto. Resolvido. Tá? Já coloquei em tamanho 10? Já coloquei em tamanho 10. Ó, legenda. 1. 1 tá onde? Aqui no título, né? Fonte. Agora sim eu tô citando uma fonte, porque não foi eu que conseguiu essa tabela. Eu peguei essa tabela, esses dados, né? Dizendo, eu peguei de um artigo meu mesmo. Aliás, da minha tese, doutorado. Eu fiz toda essa pesquisa, né? Na tese. E lá eu apresentei essa tabela. Tá bom? Complicemente utilizei ela aqui novamente e citei a fonte. A tabela 3 também tem algumas coisas para resolver. Ó, pulo aqui. Venho pra cá. Coloco negrito. Venho aqui embaixo. Isso aqui tudo é minha mesma fonte. Trago para cá. O que mais? Tamanho 10. Passamento. E... É isso, né? Esse aqui já é meu resultado. Então eu posso colocar aqui. Ponte. Dois pontos. Resultado da pesquisa. Tá? Se eu clicar aqui, ó. Tá vendo essa coisinha? Eu vou clicar. Selecionou toda a minha tabela. Designer da tabela. Layout. Posso mexer. Ou simplesmente posso vir aqui, ó. Colocar tudo no espaçamento simples. Já resolveu uma boa parte do meu problema, né? Então vejam, né? Então aqui eu já tenho tudo bonitinho. Resultado da tabela. Já está organizada. Aqui são algumas dicas. De novo, eu usei aquele artifício de pegar uma linha inteira e colocar aqui 2005 e 2005, porque são ordens diferentes. E para destacar o total, eu também criei uma nova linha aqui. Mas dessa vez eu não tenho nenhuma linha vertical. E observe. Quando eu ajeitei tudo, deixei tudo bonitinho, olha o que aconteceu. A referencial foi para baixo. Desculpa. A legenda e a fonte foram para baixo. Mas eu estou citando a tabela 3 aqui, ó. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa de antes. Tá? Vem para cá. E CTRL V. O professor não resolveu. Faz a mesma coisa novamente. Tá? Então enter. E não resolveu? Sem problema. Entra cá. E... Pronto. Agora sim. Corrija aqui direitinho. Deixa aqui na berenita página. E pronto. Aqui é só um espaço. Né? E pronto. Tá bom? Resolvido. Gráfico. E é isso. Vamos agora a análise dos gráficos. Tá? A análise não, a configuração do gráfico. Formatação. Nesse artigo eu só tenho esse gráfico. Então nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, alinha ele aqui. Tá? Ah... Então você vai trazer ele pra cá, né? Poxa ele pra cá. Repare se a citação tá aqui, ó. Figura 1. Clica nela. Você vai precisar colocar uma... Borda, né? Olha aqui, ó. Design do gráfico. Formatar. Vem aqui, ó. Ó, contorno. Da forma. De forma. Preto. Opa! Não apareceu. O que que aconteceu? Aí, agora apareceu. Clica fora, confirma. Tá aqui. Repare que o título do gráfico tá pra fora. Tá embaixo. Você vai pegar ele. Ctrl X. Ou Ctrl C, como se quiser. Coloca aqui em cima. Lembra do espaço de uma linha. Negritado. Tá? Já reparou que nós temos aqui uma legenda. Mas tá sem ponte. Ponte. Resultado da pesquisa. Seleciona. Tamanho 10. Passamento simples. Você pode selecionar tudo, tá? Passamento simples. Passamento simples. Reparem que aqui embaixo, a linhazinha sumiu, né? Então, o que você vai fazer? Clica na figura aqui, na tabela. Na figura, desculpa, do gráfico. Coloca um pouquinho a coisa pra cima. E aí, ele apareceu. Tá? Tá? Pronto. Apareceu. Tá? Então, tá resolvido. O que eu tenho aqui nesse gráfico? Saldo monetário. Que saldo monetário que é esse? Asterisco. Em mil reais. Em mil reais. Em mil reais. Que eu não coloquei a legenda disso, porque são estados, né? A pessoa tem que saber. E aqui eu tenho o saldo monetário, né? Entre a entrada e saída desses nutrientes, eu tenho aqui o saldo final. Ah, na leitura, só pra gente brincar um pouco, a leitura aqui é que Mato Grosso tem o maior saldo de nutrientes no que tange a NPK somado, né? Então, seja em 2005 ou 2015, o nosso era o maior saldo. E, além disso, de 2005 para 2015, nós tivemos um aumento desse saldo expressivo. Significa que nós temos um excesso de nutrientes no solo, né? O que aí pode trazer efeitos ambientais graves se não for bem tratado, tá? Mas, enfim, a discussão não se encerra aqui. É só pra vocês terem uma noção do que nós estamos trabalhando, ok? Tá, vamos trabalhar com as fórmulas agora, tá? Essa aqui é a quarta fórmula, aqui a primeira, tá? Essa aqui já tá no formato que eu gosto de trabalhar. O que eu vou fazer aqui é só dar uma ajustada. Designer da cabana, layout, não. Aqui, pronto, tá? E esse aqui você alinha à direita. Nós vamos começar do zero a partir da quarta que ela tá basicona. Olha só. Primeira coisa que você tem que saber. Distância de uma linha pra cima, distância de uma linha pra baixo, tá? Veja que toda fórmula, equação, geralmente ela tem ali alguns elementos que não são simples de você bater o olho e saber o que significam. Porque você tá reduzindo variáveis, muitas vezes com nomes longos, em uma, duas, três letras, né? Então, logo abaixo da sua equação ou da sua fórmula, você tem que colocar a descrição dessas variáveis, tá? Isso é fundamental, isso é exigido, tem que ter. Tá? Então, você vai ter que colocar. Mesmo que seja uma variável básica, você vai ter que colocar a descrição embaixo, ok? Como tá aqui, ó. Em que XSI, ó. XSI é a quantidade de nutrientes X exportada anualmente por todas as culturas consideradas um ano-I para cada estado, ok? E assim por diante. Se tiver 20 variáveis aqui, você vai ter que descrever as 20, não tem jeito. O que vai mudar aqui é como cada orientador vai pedir pra você fazer esse alinhamento aqui, ó. Eu prefiro deixar assim, tá? Eu prefiro deixar assim. No máximo, esse aqui eu respeito o espaçamento, né? Mas, enfim. Vamos deixar aqui, tá bom? Alguns orientadores podem pedir pra você fazer isso aqui, ó. Deixar no formato de parágrafo. Porque algumas revistas pedem assim. Entretanto, aconselho no primeiro momento vocês deixarem dessa forma como eu estou colocando, tá? Mas vamos botar aqui a fórmula e a equação. A melhor forma de você organizar, o que que acontece? Isso aqui precisa estar centralizado, certo? Mas esse númerozinho 4, que é o que identifica a fórmula, tá vendo? Como em 4, né? Então, ele precisa estar alinhado aqui à direita, ó. Ele precisa estar bem aqui, como os outros estão. Tá vendo? Então, o que que você vai ter que fazer? Primeiro caminho que você tem é esse aqui, ó. E apertando espaço, até o 4 chegar lá no canto. Chegou. Ótimo. Mas olha a sua fórmula onde está. Tá? Então, o que que eu aconselho você fazer? Clica aqui na parte de cima, tá? Vem inserir. Tabela. Insere a tabela com duas colunas e uma linha. Olha só o que aconteceu. Aí você vem aqui, copia sua fórmula, cola aqui, copia seu número, ou escreve lá direto se quiser e cola aqui. Ah, professor, mas ela tá com a linha. Faz a mesma coisa que você fez antes, carapalho. Olha só. Pega aqui a caneta. Pinta aqui. Pinta aqui. Opa! Não vai dar certo. Pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. O que que isso vai te ajudar? Olha só. Dá um espaçamento. E tira esse espaçamento. E olha só o que que vai acontecer. Esse aqui você pode centralizar. Né? E aí, ah, não tá centralizado. Só que o que você vai fazer, ó. Vem aqui, ó. Puxa. Máximo que der. E esse aqui você coloca alinhado à direita. Tá? Então, ó. Vai puxando o máximo à direita. E esse aqui já tá centralizado. Se você quiser ver outra forma, ó. Alinhado à direita. Alinhado à esquerda. E centralizado. Já tá ótimo do jeito que tá aqui. Tá bom? Então, veja que você conseguiu deixar o seu 4 lá do lado de lá. E manter essa equação centralizada. Tá bom? E aí você vai fazer isso com todas as outras que tiverem aqui. Mas... Ah, não. Tem. Então, aqui o que você pode fazer? Aqui vem inserir. Tabela. Você vai precisar de 3 linhas, ó. Porque são 3 tabelas. E 2 colunas. Tá aqui. Repete o procedimento. Tá bom? Uma dificuldade que você pode encontrar é essa aqui, ó. Muitas vezes, como você copiou e colou, ele vai ter um espaço aqui, ó. Né? Então, o que você vai fazer é que vai deletando isso. Tá? Deleta. Vê se não tem pra frente. Deleta. Tá? E aí tudo vai se normalizando. Ok? Ó. Tá? Confere aqui o que você não tem. Del. Vem pra cá. Tá? Confere aqui o que você não tem. Ó. Tinha pra frente, né? Confere. Geralmente vai estar aqui no número. Então, copia pra cá. Opa. Apaga pra cá. Apaga pra cá. Pronto. Já tá tudo certinho. Agora você puxa aqui, ó. Pra cá. Pronto. Já alinhou. Só falta... Design de tabela. E pintar tudo de... Branco. Olha só. Tá. Então, ó. Vejam só. Professor, você tá trabalhando com três, três fórmulas. E essas três fórmulas, elas... Uma acabou passando pra outra página. O que eu posso fazer? Você pode deixar assim. Se você não quiser, você repete aquela... Aquela mesma coisa que nós fizemos com a tabela, né? Pega esse parágrafo e joga lá pra cima. Tá? A questão da tabela, disso que a gente tá fazendo, de usar os parágrafos pra organizar as tabelas, você tem que ter cuidado pra que não fique muito longe da citação do seu... Do seu... Do seu... Do sua tabela, do seu gráfico. Ou do seu... É... De sua fórmula aqui. Tá? Então, ó. Cinco, seis, né? Tá tudo citado aqui nesse parágrafo. Cinco, seis, sete. Então, se você for ter que jogar pra baixo, joga... Não joga muito pra baixo. Deixa no máximo nessa mesma página. Tá bom? É... Ah, mas não deu. Então, você vai ter que reescrever o parágrafo aqui, pra frente, pra trás. Seja pra caber sua tabela numa página só. Tá bom? Aqui, como eu disse pra vocês, você vai definir com o seu orientador, mas eu vou preferir que vocês deixem assim por enquanto. E... Eu acho que... Ah, tem mais uma aqui, ó. Tá? Então, inserir. Então, tá aqui. Agora a gente alinha pra esquerda. Tá bom? E aí, acabou. Certo? Vamos falar agora, o último assunto dessa aula, que são as notas de rodapé. Tá bom? Onde que eu vejo notas de rodapé? Olha só. Referências. Aqui você insere e aqui você procura a próxima. Então, ó. Vou procurar a próxima. Notas de rodapé. E aí, nós caímos aqui, ó. Então, posso encontrar todas as notas de rodapé somente passando elas pra frente, né? Então, veja. Aqui eu tenho uma, ó. Considerando-se que 74% e aí a nota de rodapé aqui 2. Se eu colocar o mouse em cima, vai aparecer ali, ó. A FBN, né? Que nós já sabemos o que que é. Pela soja, deixa o residual de 35 a 45 e assim por diante, né? Então, a questão é, como que eu faço pra inserir uma nota de rodapé? Suponha que eu queira colocar aqui, ó. FBN. O que significa FBN? Então, eu vou aqui, referências, inserir nota de rodapé. Olha que lindeza. Já apareceu 3 ali. O que eu vou fazer é escrever aqui embaixo, ó. Tá vendo? 3. Então, fixação biológica de nitrogênio, né? Nitrogênio. Certo? Um outro detalhe é que ela tem que estar em tamanho 10, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Procurar todas as minhas referências. Por quê? Porque o Word, ele coloca até no time no home, ele coloca, mas ele deixa em tamanho 9, se eu não me engano, tá? Então, você vai ter que vir aqui, referências, procurar a nova. Olha, isso aqui tá em 10, mas tá cálibre, então tá em new woman, tá? Então, cadê referências, próxima, olha aqui. Ela tá em time, new woman, mas, tamanho, ó, eu quero tamanho 10. Só pra confirmar, coloca aqui também. Referências, próxima, 4. Então, significa que tem duas aqui pra cima. Então, ó, olha aqui, é um link. Não coloquem link, tá? Aqui está como link, porque a revista pediu. Mas, se eu for colocar link, não coloque em outro lugar, aqui não. Referências. É isso. Então, é isso. Terminamos aqui. Qualquer dúvida, procurem pelos meios que vocês já conhecem. Ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.